Eeeeeeeeeeeeeeeaa Dome Boimento Leandro, o que você achou da apresentação de hoje meu velho? Muito bom! E aí fala mais, McDonald's, Bobs? Sander Valle, jogava o lixo agora, se o Pantera quiser, se o motorista deixar Fala aí cara, deu as suas palavras maravilhosas sobre a apresentação de hoje Essa apresentação foi muito boa, nós nos superamos dessa vez Foi muito importante né? Teve uma acústica muito boa o teatro, foi um lugar incrível E eu agradeço muito as pessoas que nos deixaram Fala aí Léo, Diquinho dá uma participação aí Tampinha fala alguma coisa aí velho Esse alargador aí tinha pra macho lá na loja? Que delicia Não tinha Pau Pedrito, fala alguma coisa? Pantera, Pantera Oi Keep calm and ajeite cabelinho Ai belezura Meninas, o que vocês acharam da apresentação de hoje Bruno aqui do lado? Muito bom, muito bom Muito bom, só isso? Pedrito, fala aí Eu achei muito bom, eu tô tranquilo porque eu corrijo campeão da Libertadores Mas Traquinha, dá um depoimento aí Eu sei que você tá muito sério nesse momento Mas fala aí sobre a emoção da apresentação de hoje nesse auditório brilhante Não, foi legal cara, porque eu trabalho com meu pai né? Trabalho com meu pai Trabalho com meu pai Trabalho com meu pai, entregar frango e caminhão vindo aqui de Jacareí né? Olha que conjectura perfeita Sara Silva, dá um depoimento aí da sua emoção que você sente no coração hoje depois dessa apresentação tão brilhante nesse auditório tão lindo Fala aí meu Chegou Chegou Nossa senhora, chega O que que é? Frigorífico aquilo? Ambulante Sarinha, dá uma palavrinha Tchutchuca da Serra Eu não quero dar depoimento É, não cabe né? Ah, estamos aqui com o Lucas Lucas, dá um depoimento aqui sobre a apresentação de hoje, o que que você achou cara? Muito legal É Muito legal, pá, o carro atropela né? Sai da rua rapaz Nossa senhora João, fala aí velho Ah, a apresentação foi muito legal né? Gostante as... as... E o lanche, o lanche Breno, o que que você achara do lanche? Olha o lanche, tá apaixonado rapaz, comemos uns 10 pão Olha que beleza, que depoimento Levamos uns 300 pagaio Depoimento de quem tem verme Tá chique Comi, comi uns 5 pão, 5, 6 guaraná, mangalaca Beleza, no caso dele não é nem solitário, ele tem uns 4 verme lá dentro, não é solitário Não, tem uma jimpóia aqui dentro Igor, você que é um cara inspirado no Serjão Berranteiro O Serjão Berranteiro Fala um pouquinho sobre a história do Serjão Berranteiro, já que é um ídolo seu Ô, o Serjão Berranteiro Ele... ele é o Serjão Berranteiro Mais conhecido como Matador de Onça Ele... e... e... ele já matou muitas onças, sabe? Ele toca berrante, como é que a onça faz quando ele ataca a onça? Muito bem, muito bem, muito bem Ai meu Deus do céu Esse é o Quartos da Serra Projeto mais crazy de toda a história do Vale do Paraíba Sara Silva deu um depoimento maravilhoso pra câmera, né? Olha que beleza, que coisa bonita Gente... Joninhas, dá um depoimento aí Ah não, mas eu não O que você acha do prefeito de São Bento? Ah, ele é muito bom ainda Muito bom? Sra. Helen Sra. Helen dá um sorriso Sempre muito bonita pra câmera Nunca consigo tirar palavras e dar uma um sorriso Eu consigo Olha que beleza, gente Gente, fala alguma coisa, menina Alguma coisa Acontece no meu coração Thaís, você que é uma das maiores integrantes do Facebook de São Bento Taucaí E você é uma das mais atuantes, militantes do Quartos da Serra no Facebook Obrigada O que você vai postar na noite de hoje? Vai falando um pouquinho dos seus noticiários e tal, etc Eu vou postar aqui Teve um pujado de novo aqui De? De? E o esfomeado ficou na cozinha Verdade, os meninos estão com verme Então eu vou cobrar uma taxa do Quartos da Serra pra comprar verminho e fogo pros meninos Vai pra gente matar o verminho Vai lá, Lelê! Puxa o modão Ó, eu acho errado o Carlos Onzo tá aqui Então vamos lá Isso é errado Reivindiquem Ó, o Carlos Onzo Chico tá aqui, isso é errado A gente tá pagando E não é tão barato, tá caro Serviço muito caro e ele não tá aqui, isso é errado Né, tio? Tô acertando Fala aqui, deu seu depoimento agora Essa pessoa é uma pessoa displicente, mano Eu venho cansar de uma apresentação Eu gastei muita habilidade, muito séria pra pessoa nas modas Uma apresentação muito séria pra pessoa escuta Agora eu quero ir embora, descansar, aceitar... Não, você ter vale, jogar boliche vai A gente quer ir se ter vale, jogar boliche e o cara não chega Lê, faça suas reivindicações, é um momento pra gente Eu vou reclamar pro Papa Mandar pro Papa, uma carta escrita pra desmentir esse pessoal aí Coitado do Papa Gabi, você quer falar alguma coisa? Nossa... Que que é isso, Tchê? 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 Você viu? Sério? 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 Tchê, Drito, a reivindicação tem coerência, é viável a sua reivindicação Parabéns! O que você pretende fazer, qual as providências que você pretende tomar a partir de agora, sendo essa pessoa, essa autoridade tão importante que você é? Ah, eu queria descansar, mas... Mas estão falando aqui, eu não estou entendendo mais. Não rola, né? Não rola. Tampinha, depois de comer sete lanches, como está a sua barriga? Achei, velho. Tá bonita? E os vermes, estão se dando bem? E os vermes, Tampinha, os vermes estão bem? Como é que é o nome dos vermes? Deve ter nome já, os vermes dele. O que é mimosa? Olha o Acácio, pé do baú. O Acácio, que teve a moral de responder na pergunta legato, ele desenhou uma pedra do baú. Calma. Oi, calma, estou calmo em cima. Então é legato? O que é isso? Gente do céu. Ah, quer falar o Corinthians? Quer falar, Ana Câmara? Fala o Corinthians. Ah, Corinthians! Ei, solta a franga, não é? Olha a franga. Olha a franga. Olha a franga, então! Aí, ó. Não, mas pera, o negócio é parar o trânsito. Com a Letícia aqui, não roda o bolsinho ali, ó, vai parar o trânsito. Gente, não fala um negócio desse. Não, não dá problema. Mataraquim, você está no momento aqui introspectivo da noite? Quero saber se você já ligou. Já ligamos, ligamos lá, já. Você tem alguma reivindicação para fazer contra o motorista, algum protesto? Não, eu acho que ele ia parar no Center Valley antes da gente. Ah, isso é uma unanimidade das pessoas, né? Oi? Aline, minha querida, você quer ser entrevistada? Fala alguma coisa, assim, que você achou da sua primeira viagem com cordas? Foi emocionante para você? Legal. Ah, legal! Tirei uma palavra da Aline! Que maravilha, meu Deus do céu! Sarinha, dá um tchauzinho para encerrar a câmera. Encerrar a filmagem. Olha para a câmera, dá um tchau! Tirei um tchauzinho para encerrar a câmera.